Vamos atualizar a situação de jogadores que estão em pauta no Vasco. O primeiro é Diego Souza, que vem negociando com Vasco e Sport Recife. Sua volta a São Januário está cada dia mais distante. Internamente já se pensa no plano B. O fato de estar em um leilão deixou a diretoria pessimista. Tem uma proposta do Vasco na mesa. E o jogador ainda não deu sua resposta de onde quer jogar. Jorge Recalde deve rescindir com o Olímpia essa semana. O clube passa por problemas financeiros. Se rescindir o jogador vai ficar livre para negociar com o Vasco. O Vasco já fez uma proposta para o jogador que teria gostado da proposta e aceitado. Já Luís Amarila tem vários times de olho nele. Jogador tem bons números. Outras equipes estão interessados no jogador. Serro Portenho, Nacional, Neveu Zou de Bois, Universidade do Chile e alguns times da MLS e da Liga MX querem um jogador. O jogador pertence ao Vélez e estava emprestado a LDU. O técnico do Vélez não conta com o Paraguaio para a próxima temporada, o que pode facilitar sua liberação. O que pode ajudar o Vasco é que o jogador tem vontade de jogar no futebol brasileiro. Destaque do Guarani, Regis ainda não renovou seu contrato com o Guarani. O jogador de 29 anos foi o líder de assistência da equipe na Série B deste ano. Coritiba e Bahia também estariam interessados no jogador. O Vasco fez uma proposta pelo jogador, mas que ainda não respondeu a oferta. Regis também já passou por Chapecoense, Esporte, Cruzeiro e o Bahia. Gostaram do vídeo? Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado e até o próximo vídeo.